Bem-vindos a essa segunda edição do nosso curso de manejo da infecção causada pelo coronavírus, no caso o SARS-CoV-2, que até recentemente era chamado de novo coronavírus. Já não é tão novo, estamos há 16 meses da declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, hoje, no dia 19 de julho de 2021. Eu quis começar essas boas-vindas citando a data, que a gente não faz normalmente, por duas razões, né? A primeira é frisar que a gente já está aí com 16 meses de pandemia, e nesse período a gente aprendeu muito toda a tecnologia conhecida, né? Existente, médica, científica e mesmo de outras áreas, foi intensivamente aplicada na geração de conhecimentos para enfrentar essa pandemia, e tivemos resultados bem rápidos em diversos aspectos, mas acho importante também colocar a data, porque esse conhecimento está evoluindo muito rapidamente. Então, quando vocês forem assistir, prestem atenção que isso é o que a gente está falando na data de hoje, com conhecimento disponível hoje. Amanhã, depois, daqui um mês, dois meses, já pode haver coisas diferentes, ou até contraditórias com o conteúdo desse curso hoje. Então, 16 meses depois, a gente descobre que ainda está na pandemia, né? Existe uma expectativa que a duração fosse um pouco menor e o alcance também, como foi nos casos anteriores de coronavírus, como o SARS e o MERS, mas estamos aqui há 16 meses, 190 milhões de casos no mundo, com 4 milhões de óbitos, provavelmente muito mais, né? Porque essa notificação depende da capacidade de diagnosticar, de detectar casos, mas já são números impressionantes, quase 20 milhões de casos e 542 mil óbitos no nosso país. Então, além desses dados da saúde, essa pandemia traz profundos impactos. Em outros aspectos da saúde, né? Não só decorrentes da própria infecção pelo SARS-CoV-2, que é o nome desse coronavírus que causa a doença COVID-19, como também decorrente de falta de cuidados na saúde, pela sobrecarga do sistema e pelo isolamento e distanciamento social, outras doenças que deixam de ser cuidadas. Então, isso é um profundo impacto na saúde, além dos impactos na economia, na forma de viver e de se relacionar dos seres humanos, seja com as suas famílias, nas suas cidades, nos seus países e mesmo entre países, né? A gente observou impedimento de entrada em países, enfim, várias ações que impactaram profundamente a forma com que a gente vive hoje. Nesses 16 meses, a gente aprendeu muito sobre vários aspectos dessa infecção, desse vírus, né? Então, eu espero que esse curso seja bastante proveitoso para todos vocês e que a gente faça em breve já uma terceira edição com mais dados, com mais novidades, com mais dados principalmente sobre a prevenção, a vacina e mostrando o melhor controle da pandemia e os impactos que ela traz para as nossas vidas. Bom curso para todos! Obrigada! 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 Obrigada!